Olá, tudo bem? Eu sou o Eder, você está aqui no SST Online e essa é mais uma aula da nossa série de vídeos sobre o histórico, a evolução histórica da aposentadoria especial aqui no Brasil. Nas aulas anteriores, a gente viu um pouco da evolução histórica da aposentadoria especial, que a partir de 1995 começou uma segunda fase. Em 1999, foi publicado o novo Regulamento da Previdência Social através do Decreto 3048 de 1999. E neste regulamento, estão as regras para a concessão do benefício da aposentadoria especial vigentes até os dias de hoje. O Decreto 3048 é a nossa fonte oficial de informações quando a gente quer diremir alguma dúvida sobre a aposentadoria especial. E devido à importância desse decreto, ele vai ser o tema desta aula. A subseção 4 do Decreto 3048 traz a regulamentação mais recente sobre a aposentadoria especial. O benefício é tratado nos artigos 67 a 70 do decreto. O artigo 64 traz que a aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. O Decreto 3048 acabou consolidando, portanto, a exigência da exposição a agentes nocivos e traz os mesmos tempos especiais que já estavam presentes em outros decretos anteriores. Outro ponto a ressaltar no artigo 64 é que ele limita o tempo especial de aposentadoria apenas ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Mas, no entanto, a Lei nº 8.213, de 91, em seu artigo 57, não exclui segurados do direito ao benefício e, por isso, não caberia ao decreto fazê-lo. Ao menos, é isso que entendem os juristas. Afinal, uma lei tem poder maior que um decreto. O INSS não tem concedido benefício ao contribuinte individual que não seja cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, mas, através do judiciário, as outras espécies de contribuintes individuais têm ganho às causas. Bom, o artigo 64 mencionou condições especiais que prejudiquem a saúde e integridade física do trabalhador. Essa exigência está tanto no Decreto 3048 como na Lei nº 8.213. A explicação do que são essas condições especiais a gente encontra ainda no artigo 64 do Decreto 3048, que é o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, onde há exposição do segurado a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. E essa exposição é aquela em que o agente está acima dos limites de tolerância estabelecido segundo critérios quantitativos ou seja caracterizada segundo critérios de avaliação qualitativa. No anexo 4 do Decreto 3048, a gente encontra quais agentes são avaliados de forma quantitativa e quais deles são avaliados qualitativamente. E sobre o tempo de trabalho permanente, mencionado no artigo 64, a gente encontra uma explicação no artigo 65, que considera tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Esse conceito, ainda assim, é um pouco subjetivo. Não há uma definição clara sobre o tempo necessário para que o trabalho seja considerado permanente. E é importante assaltar que os períodos de descanso remunerado, como férias, e também os casos de afastamentos acidentários, contam como tempo especial para fins de aposentadoria. E a renda mensal da aposentadoria especial será de 100% do salário de benefício. Ou seja, além de se aposentar antes, o trabalhador também mantém 100% dos seus vencimentos da ativa. A lista de agentes nocivos considerados atualmente pela Previdência para concessão do benefício está presente no anexo 4 do Decreto 3048. Somente aqueles agentes presentes lá devem ser considerados pelo profissional de SST na elaboração do LTCAT. E a comprovação junto ao INSS da efetiva exposição aos agentes nocivos que ensejam o benefício da aposentadoria especial é feita através do formulário PPP que é emitido pela empresa ou seu preposto não é um engenheiro de segurança ou médico-trabalho que emite o PPP e sim o responsável pela empresa. E o PPP deve ser preenchido com base no LTCAT. E outra observação importante que deve ser feita é que o regulamento da Previdência Social ele não menciona o PPRA ou outros documentos para preencher o PPP. O Decreto 3048 apenas menciona o LTCAT como fonte de preenchimento do PPP. E sobre o LTCAT ele deve ser expedido somente por médico-trabalho ou engenheiro de segurança e deve encostar no laudo informações sobre tecnologia de proteção coletiva e individual os EPIs e EPCs e a avaliação de sua eficácia. Em 2013, ocorreu uma alteração bastante importante no regulamento da Previdência Social. Essa alteração foi a inclusão de tratamento diferenciado para os agentes reconhecidamente cancerígenos. A lista desses agentes cancerígenos foi publicada em 2014 através da Portaria Interministerial nº 9 e foi chamada de Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para o Humano mais conhecida como LINAC ou LINACH. A avaliação dos agentes reconhecidamente cancerígenos ela é diferenciada porque não é preciso que esses agentes estejam acima dos limites apenas que eles estejam presentes nos ambientes de trabalho e que haja possibilidade de exposição do trabalhador a esse agente. E para a avaliação dos agentes nocivos segundo o Decreto 3048 deve ser utilizada a metodologia e procedimentos da Fundacentro só que os limites de tolerância serem considerados são os limites da NR15 do Ministério do Trabalho. Portanto, na avaliação do ruído, por exemplo deve ser considerado os procedimentos da NHO01 da Fundacentro utilizando os limites do anexo 1 da NR15. Bom, e para finalizar, na IN77 você encontra o modelo de PPP mais recente e outras informações importantíssimas que complementam o regulamento da Previdência Social. O Decreto 3048, o seu anexo 4 eles devem ser a principal fonte de informação para os profissionais de SST em matéria de aposentadoria especial. Sempre quando a gente tiver alguma dúvida sobre a aposentadoria especial o primeiro lugar que a gente vai tentar dirimir as nossas dúvidas vai ser no Decreto 3048. Se a gente não encontrar as informações que a gente precisa no Decreto 3048 daí sim a gente vai para as instruções normativas do INSS e também para o Manual da Aposentadoria Especial que também são importantes fontes de informações mas são temas para próximas aulas. Eu agradeço por você ter ficado comigo até o final desse vídeo, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo dessa série. Um abraço, tchau!